GANHEI Quero sentir em minhas veias A poesia me invadir Conta e impede a vaidade Meus versos serão bonitinhos Meu samba é como a fé que move montanhas Tem poder transformador Repleto de encantos e magias Me aproxima de Deus que me enche de amor Meu samba é mesmo capaz de muitas façanhas Me dá paz, ele é eficaz, sempre me acompanha O panteão dos poetas nos torne mortais Traz campo da alma para os meus pais Meu samba traz sorte, é forte, é como amuleto de Oxumaré É de alta para quente, é quente Como tempero de acarajé Meu samba é da vida um relato E a luz do meu próprio retrato É ele que conduz esse meu caminhar Quero sentir em minhas veias A poesia me invadir Contra a inveja e a vaidade Meus versos irão corrigir Meu samba é como a fé que move montanhas Tem poder transformador Repleto de encantos e magias Me aproxima de Deus que me enche de amor Meu samba é mesmo capaz de muitas façanhas Me dá paz, ele é eficaz, sempre me acompanha O panteão dos poetas nos torne mortais Traz campo da alma para os meus pais Meu samba é forte, é forte, é como amuleto de Oxumaré É de alta para quente, é quente Como tempero de acarajé Meu samba é da vida um relato E a luz do meu próprio retrato É ele que conduz esse meu caminhar Meu samba é da vida um relato E a luz do meu próprio retrato É ele que conduz esse meu caminhar É ele que conduz esse meu caminhar É ele que conduz esse meu caminhar Quero sentir em minhas veias